Bom gente, eu vou fazer esse vídeo aula aqui só para as pessoas que não sabem mais ou menos como é que funciona o Crossfire aqui, é meio parecido com o outro estrago, mas o outro estrago já é meio do passado aí, então eu fiz essa vídeo aula aqui só para, vídeo aula nem é um vídeo aula nem nada, é só para testar aqui, para ver se eu estou bom no tiro mesmo. Aqui do meu lado está assistente, Filipix, esse é o Filipinho Caticoquinho, então tá, vamos lá então, vamos lá, já estou logado na conta mesmo, vou abrir, deixa eu ver se já não fui, vai pronto, você foi movido, eu logo fui na atividade, agora vou ter que sair e entrar de novo na sala, vou escolher uma sala egito aqui, vamos ver se não vai ter tanto lag aí para jogar, 150, já lotou de novo, pegar esse. Tem que ser uma sala que tenha bastante gente aqui, que eu vou testar exato, e não repara muito não, que às vezes é um laginho, mas, mesmo jeito, quase. Sim, fala, o assistente, o Filip é meu assistente aqui do lado. É disso aqui, ó. Bom, quando eu não tenho muita agilidade aqui, ele pega, ele... Ele que me dá assistência aqui, ele vai no controle do teclado e eu seguro aqui no mouse aqui, mas enfim, é eu que puxo o gatilho aqui. Não, ele, navio não, Felipe, vamos pegar Egito, pegar Egito aqui, ai, ai, vou ter que sair desse canal e escolher outro canal. Nem lembro o canal que eu tava, vamos ver se eu não tô entrando no mesmo, não é chato quando você entra no mesmo canal. Egito, cadê? O pessoal não tá jogando mais Egito nessa porcaria, não? Pera, eu entrei no mesmo canal, não, tá aqui, Egito, 12 minutos, vamos ver. Nossa, tá lotado isso aqui, tomara que eu não tenha tanto lag, mas vamos lá. Entrando na partida, por favor, aguarde, vamos lá. Vamos ver se não tem não talento aqui. Os saldos racas. Coloca a Snipe, já vou começar a partida da Snipe. Coloca logo a Snipe logo aí, sem conversa. Já começou, vamos, Kika, vota, 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 vota. Vota e Kika, coitadinho ali. Estourar logo o coco de alguém aqui. Nossa, já comecei morrendo pra ficar bom. Vamos lá de novo, continua com a Snipe. Aqui pelo beco, ô filho do mamãe, o que que tá aqui agora? Estoura aí você, filho. Não pegou o cara, não. Vamos, vamos, vamos pra frente, senão abaixa. Nossa, ele tá aqui, nossa. Vamos pegar a Minimi aqui, vai. Com a Minimi, com a Minimi. Já era, já deu um tiro, tem que ir com a Snipe. Vambora. Tira a mão da Trote aqui, pronto. No, parceiro, foi mal aí. Vamos ficar quietinho na Sprite. No, quase matei aquela cowboyzinha sem mira. Pega a Minimi. Tá apurado demais. Eu não gosto. Foi mal, parceiro. Foquei a cabeça do parceiro. Tchau, retexete. Uhul, mas eu vou retexete no cara e o retexete em mim também. Vai da frente. Vai, Felipe. Vamos, vamos, vamos que vamos. Eu gosto de ficar aqui na Sprite. Passou, morreu. Mas, nossa. Tá ruim demais, hein. Era bom nem gravar. Nossa, não pegou. Vai, 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 vai. Não tá escondido o carinha aqui. Hum, viu o tamanho desse lag? Vamos lá de novo. Deixa eu te matar. Vem cá você, cowboy. Muito lag. Muito lag. Fazer uma pipoca. Aqui, calma. Calma. Nossa, mas tá ruim demais, gente. Tabelinha na bomba aqui, ó. Pra quem não sabe, ó. Você vem aqui e bate aqui. Bow. Ó lá. Ó lá. Pula não pra ver. De novo. Tabela. Olha, opa. Voltou em mim. Não pegou ninguém. De novo. Aí você for jogar no pezinho daquele garotinho ali, ó. Que escondidinho aí, filho. Os caras mataram ele na bala. Para de escrever aí. Vambora. Hum. Muito lag, gente. Vem cá, garoto. Nossa, não dá. Fica quietinho ali, vai. Snipe. Snipe. Vambora. Cantinho aqui, ó. Aqui, ó. Oh, lag, danado. Impossível. Esconde aqui. Vai, 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 vai. É, cara. Dá licença aí, meu. Então, os caras, que em vez de ajudar, atrapalham. Pra no lag, você tem que mandar bala sem querer, né? Não, vai. Não pegou. Oh, oh, pipoca. Até que enfim, hein. Mamãe. Traz o sal que a pipoca eu já fiz. Vai ali. Fica quietinho. Fica quietinho. Deixa passar. Uh, fio do amanhã. Morre. Bota logo, Aline. Não dá lag demais. Eu vou sair metralhando. Uhum. Essa sala é lotada, cara. Dá muito lag. Vamos lá. Vamos lá. Bom, é isso aí. Quase. Vamos pipocar mais alguém aqui. Tomara que esteja alguém naquele beco ali. Tchau, fia. Uhul. Dois kills de bomba. Opa, na faca. Vai ficar bom. Ah, ah, ah. Bom também. O chato é um zotarinho. Quando você faz vários kills em seguida, fica falando que você é hack. Esse sim. Famoso noob noob. Opa, pipocou? Não deu. Ali. Vem cá, pega na cacunde. Vem cá, fia. Vem cá, negada. Aqui, ó. Nossa. Participei de um lag lug log ali. Porra, alguém ali. Fica aí, abaixadinho. Até que enfim, mais uma pipoquinha. Pode trazer o sal que a pipoca tá rendendo. Cadê o menino aqui? Tá com a boquinha aqui? Vem cá, cowboy. Fiu? Isso não é um lag, não. Uhum. Fica aí. Eu gosto aí. Vai. Oh, oh. Retecheta de novo. Mas cadê o cuquinho? Ah, cuquinho. Aparece, aparece, aparece. Ah. Ah, o cara escreveu que tá surdo aqui. Surdo tá eu aqui, o volume no último. Ó, tabelinha. Tabelinha, 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 tabelinha. Tabelinha, sobe. Aqui. Nossa. Cadê ele? E abaixadinho? Vai, no... Aqui não, aqui é meu território. Não invade, eu não aceito invadir aqui não. Sai, 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 sai. O bom da mínima é que você não fica recarregando toda hora, né? O vídeo vai ficar muito grande. E com um pouco de lag desse aqui, né? Pouco não, isso aqui é um... Um saco de lag. Só encerrar essa partida aqui, só pra encerrar o vídeo também. Vou encerrar o vídeo depois, depois da frente do meu vídeo. Nossa. Saí, depois da frente do meu vídeo. Sai. Uh, parceiro mascarado, meu. Peraí, depois da frente do meu vídeo. Sai, Felipe, ó lá. Não tem ponto. É uma morte atrás da outra. Ah, sim. Depois da frente do meu vídeo. Se até melhorar, eu faço outro vídeo melhor. Quatro segundinhos, acabou. Já era. Acabou. Então tá aí, é isso aí. Valeu, gente. Até mais, fui. Deixa eu ver que posição eu fiquei aqui no... No... No ranking. Vamos ver aqui. No ranking do ranking. Carrega logo a tela aí, que eu tô sem paciência também. Tem que ter paciência e o saco de borracha pra aguentar tudo isso aí. Depois da frente do resorque. Esse é fraquinho, Felipe. Que demora pra carregar, pô. Só que... Dois na cabeça, quatro na bomba, um na faca aqui. Tá, terminei aqui, pô. Pra quem entrou mais ou menos na hora que eu entrei com um lag desse aqui... Não, minha apostação não foi tão ruim. Valeu, gente. É isso aí. Até mais aí. Tchau. 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 Tchau.